Vamos iniciando os trabalhos aqui pessoal, terça-feira dia 15, já se inscreva em nosso canal, deixe aquele like para fortalecer nosso trabalho, já agradecendo a parceria com a Prisma Poço, que é a empresa de perfuração de poço, que está situada em Campina Grande e ela tem três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Ela perfura até 150 metros de profundidade e divide em até 10 vezes o cartão. Lembrando que a Prisma também faz a parte de geofísica, faz uma espécie de rauxismo subsolo, identificando aí um ponto com maior probabilidade de água. Boa tarde, Seu Zé. Ainda tem umas coisinhas aqui, né? Tem uma vaquinha solteira, tem uns garrotinhos também. Essas vacas, Seu Zé. Dois e duzentos, dois, vai variando, depende do peso, né? Três e quinhentos, tem que ser o preço. Dizer de bilbo e duzão, então é isso. Vai variando. Esse aqui, por exemplo, Seu Zé. Mil reais. Mil conto. Essa aqui, Seu Zé. Médio Senhor, essa não? Ah, é dos meninos aí, né? Porque tá misturado aqui, pessoal. Ele tava com mais gado aqui, mas já vendeu. Dois e trezentos essa? O gado maior já vendeu. Só ficou agora os bezerros e as vacas. Seu Zé, obrigado, viu? De nada. Se Deus quiser. Aqui tem uma bezerrada primeira. Tá misturando aqui, tem macho, tem fêmea. É primeira. O pessoal ali também tá separando o gado. É a Feira do Gado de Campina e Vento que acontece toda terça e quarta. Um abraço aqui pro irmão Ayrte Dubois e sua esposa Patrícia João do Mojeiro. Professor Salgadinho. Bora, primeira. Corredor aqui tá agitado. O pessoal aqui tá separando os animais. O pessoal aqui tá separando os animais. O pessoal aqui tá separando os animais. É poeira, pessoal. Isso aqui tá meio estressado. Vai pra lá. Ei, rapaz. Acredito que esse gado aqui já esteja vendido. E aí? Ei, 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 ei! Para pular ali Opa Boa tarde, Jarbas Boa tarde, Jarbas Boa tarde a todos, tudo na paz, meu filho Tudo na paz, né? Boa terça-feira Só o silage hoje Hoje só o silage A parede da mandeira até deu uma atrasada As silagens de milha aí Só milha aqui, né Jarbas? É, está de R$13,00 esse R$13,00 um saco Está dando de 18 a 20 quilos por saco De média, né? É, a parede da mandioca chega sexta-feira 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 tem a parede de mandioca Está chegando Foi que deu uma atrasada lá na porta Está de quanto? Chega por aí O saco Está de 28 28 Fazer 27 o saco da parede da mandioca Se precisar de qualquer coisa aí É só avisar aí Para deixar Já reservado, né? Liga aí por 9-8-7-6-2-6-8-3 Telefonizado Precisando é só chamar E lembrando que o Jarbas está todo terça e quarta aqui na feira Terça e quarta-feira estamos aqui até meio-dia na porta Essa aqui é a capa de revista Segunda informação, o rapaz está pedindo R$ 6,500 Está amarrado aqui, está separado dos outros Agora é o todo da feira hoje Olá, neguinho Beleza Na luta Na luta Lota sem mestiça, neguinho Neguinho, tem quantos? Tem uns 15 Ainda Para vender a quanto o lote? Para vender a quanto o lote? Aqui é a lote 150 150 Ô, neguinho, essa é a maior É um porco ou uma porca aí? Esse grande É assim Procura a bacurinha Que guarda, procura o neguinho da bacurinha, viu? Quer fazer uma matriz boa, né, neguinho? Com certeza Pura, hein? Qualidade, viu? Neguinho, essa aí Faz quanto uma bichinha dessa? Essa aqui é R$ 200, viu? R$ 200 Vai ter um choro Ô, neguinho, essa é grande Onde eu estou pedindo? 550 550 Está perdendo tanto Tá 45, 43, 45 A gente fica cegar Até, viu? Vai lá, neguinho Contato É isso aí, pessoal Trabalha com compra e venda aí de bacurinha, neguinho Se não der amizade mesmo Um abraço pra casa, um freguinho meu Quem é inscrito pro canal que ele já abençou Então, por favor Ei, neguinho, valeu isso O bigode está por aqui Um abraço pro exame que está aqui, sentado aqui, né? Valeu Tudo bom, bigode? Tudo bom, tio Neguinho desenrolado, e aí, primeira É seu aqui? Não, é dele também Ah, é dele também, né? É dele também, né? Mas, rapaz, esse neguinho é malandro Está escondendo ouro, rapaz Ô, neguinho Ô, neguinho, esse loto está aqui, neguinho É tudo a 150 Ah, tudo a 150, né? É, é isso mesmo É não, isso aqui é de neguinho Isso só trouxe cabra Carneiro É, tudo a 150 Realmente ele falou É porque eu pensei que era só aquele loto É 150, né? O pai escolheu é o cabo a conversa Bezerra boa aí É de uma vaca leiteira Tchau, tchau E aqui tem umas vacas arrumadas, hein, pessoal? Hoje está difícil da gente conseguir pegar o preço. Muito curral que tem gado, mas não tem ninguém para passar informação. Não está fácil de gravar aqui na terça, hein, pessoal? Está muito difícil da gente conseguir fazer um vídeo aqui na terça. Uma égua bem novinha, 4 anos só, com uma pordinha no pé, filha de cavalo de raça, e está mojada de dois meses. Uma égua com muito saúde, uma égua baixeira, top de linha, capa de revista, para vender ligeirinho, R$3.500,00 na promoção, ou trocar em vaca leiteira, que esteja dando leite, nesse mesmo valor. Simbora, vem para cá, vai no WhatsApp para a gente fazer negócio agora. E aí, vem para cá.